Olha só meus amigos, minhas amigas, uma boa opção aqui para o almoço, passei no açougue, comprei umas 100, aí cozinhei a mandioca aqui em panela separada, peguei nessa panela grande aqui cozinhei a mandioca, aí quando a mandioca estava bem prontinha, legal, a gente pegou, tinha feito o cozimento da carne em outra panela, aqui nós fizemos a mistura, então aqui estamos deixando o caldo secar, olha que maravilha, colocamos um pouco de coentro, colocamos alho, colocamos tempero Ana Maria, então aqui já está no ponto, já secou o caldo, olha que legal, aproveitamos aqui o fogão a lenha, fizeram para mim uma doação de lenha, isso aqui é alguns galhos de mangueira, que foi paldado, estava muito grande, os galhos pequenos, a gente ganhou aqui, então a gente está fazendo aqui uns cozimentos aqui de carne, aí vejamos aqui, eu coloquei um pouquinho de tempero baiano, então aqui já enxugou essa carne aqui, enxugou todo o caldo, se a gente for ver, não tem caldo mais embaixo, no fundo da panela, deixei no fogo baixo, para quê? Para pegar o sabor, o sabor da carne, pega na mandioca e a mandioca na carne, isso aqui é muito simples, não precisa ser cozinheiro especialista para fazer comida boa não, é só usar um pouco de tempero, usar a carne, a mandioca, qualquer pessoa pode fazer uma, aqui está quase uma carne, olha, bem cozidinha aqui, um acém aqui, um miolo de acém, e é isso aí, só esperar a esposa para o almoço, e vamos que vamos, um abração para você, olha só essa mandioca gente, que linda, maravilha, olha só gente, não pode apagar fogo não, tem que subir a grelha, por isso que tem aqui essas perfuração, olha só a fraldinha aqui, olha só que macia, olha só que macia aqui, olha, nem picanha ganha gente, mas vai virando aí, olha, saiu toda a gordura, não pode deixar queimar, mas não pode apagar o fogo não, olha só a carne aqui, não pode apenas queimar, pode para lá, assim, se assar a carne com pouco fogo, a carne fica dura, então aqui olha, para ficar molinha tem que ser assim olha, A laboreira não está pegando na grelha, mas a carne vai ficar assim, suculenta. Aqui é a ponta da fraldinha, a fraldinha é uma carne sensacional, forte abraço, fui, tchau minha gente.